Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje eu vou falar mais uma vez a respeito do mercado pago Que continua cancelando o cartão de crédito de vários clientes Por motivo de atraso e também por motivo de falta de uso, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês Esses comentários aqui de inscritos e vou estar respondendo, tá bom? E se você tem alguma dúvida a respeito do mercado pago, deixa aqui abaixo E se você quer saber mais, participe do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita E interage lá com os demais participantes a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais Fala pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal Silveira Cartões Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações Para não perder os vídeos novos que são postados toda semana, tá? Então na tela até para vocês o primeiro comentário de um inscrito aqui do nosso canal Que falou o seguinte Eu tenho o cartão cancelado por falta de pagamento Mas eu fiz um acordo com o mercado pago Será que eu tenho a possibilidade de reativar minha linha de crédito de novo? Realmente meus amigos é isso que acontece, né? Quando o cliente atrasa o pagamento da fatura, né? E vai pagar aí após 30, 60 ou até mesmo 90 dias Beleza, né? O cartão está lá ativo Você faz o acordo lá com o mercado pago E aí depois o cartão vira apenas débito, né? Ou seja, a função crédito ela desaparece Então meus amigos, você que tem o cartão mercado pago É muito importante vocês ficarem atentos, né? Em relação a esse cancelamento Se você tiver com mais de 45 dias de fatura em atraso Você pode sim estar correndo o risco de perder a função crédito Do seu cartão mercado pago, tá? Então fica para vocês essa dica Em relação à função crédito do mercado pago E a próxima mensagem aqui É de um inscrito do nosso canal, tá galera? Que fala o seguinte Eu paguei hoje a minha dívida toda E foi cancelado o meu mercado crédito Posso voltar a receber? Então geralmente é assim O mercado pago, ele disponibiliza essa linha de crédito, né? Aí por algum motivo ela é cancelada Então existe vários motivos, né? Pelo qual esse limite pode estar sendo ali meio que cancelado, tá? Por conta de atraso, né? Geralmente quando você passa aí mais de 45 dias, né? Com esse mercado crédito em atraso E depois você vai lá, né? Parcela, negocia, paga à vista Automaticamente esse limite é cancelado Só que o bacana é que após alguns meses Ele pode sim voltar novamente, tá galera? Bem diferente aí do cartão de crédito mercado pago Que quando é cancelado dificilmente vai voltar, né? Como eu até falei aqui num vídeo Que eu vi só uma pessoa, né? Conseguindo reativar a função crédito aí No cartão mercado pago Mas os demais, a tentativa é zero, tá? Dificilmente vão estar conseguindo reativar a função crédito aí Do cartão Já o mercado crédito Se você atrasou o pagamento Depois foi lá, pagou direitinho Após alguns meses, né? De acordo com a movimentação Ele pode sim voltar novamente pra você E outros casos, galera, que acontecem, né? Que é os casos mais básicos É o cliente utilizar o mercado crédito aí mensalmente, né? Normalmente pagar em dia e depois aí esse limite desaparece Isso é normal, tá pessoal? Mas fiquem tranquilos Porque após aí dois ou três meses Ele pode estar voltando pra você Com valor até melhor, né? Então fica aí essa variação, né? O mercado pago, a gente não tem assim uma certeza, né? Em relação aos seus produtos Mas ele gosta sim de pegar alguns clientes de surpresa, né? Por exemplo, a função crédito, né? Tem um inscrito aqui do canal É que após ele pagar a fatura do cartão lá vencida Ele teve o cancelamento Olha só, galera Ele teve o cancelamento da função crédito do cartão Beleza, né? Atrasou O mercado pago foi lá e tirou No entanto, em relação à linha de crédito Já foi liberada, né? Ele perdeu a função crédito do cartão E logo em seguida foi liberado 500 reais de limite No mercado crédito pra esse cliente, né? Então, vocês observam aí Que já é uma análise diferente, né? O certo é ele não ter nenhuma linha de crédito Mas o mercado pago foi lá E disponibilizou o mercado crédito, né? Até porque a gente sabe que o mercado crédito A taxa de juros é bem elevada, né? Se você for fazer o cálculo aí Pegando, digamos, 100 reais Você vai ver que os juros é absurdo, né? Então, pro mercado pago É óbvio, né? É bem melhor ele estar liberando a função mercado crédito Do que a função crédito no cartão Porque com isso ele vai estar lucrando mais, tá bom? Inclusive, meus amigos Estou até com o print dele aqui, né? Vou deixar na tela pra vocês conferirem O print dele fala o seguinte Meu cartão foi cancelado Paguei a dívida E continua bloqueado Mas hoje, 27 de 8 de 2024 Logo pela manhã Eu tive uma surpresa Eles liberaram um empréstimo de 500 reais Mas o cartão, nada Ele está mandando mensagem Dizendo que é pra eu pedir um cartão de débito Então tá aí, meus amigos, né? Como vocês podem ver Esse cliente teve a função crédito cancelada, né? Ali do cartão No entanto, ele conseguiu O mercado crédito aí No valor de 500 reais Que é um valor interessante, né? Aí pra começar Se você tiver uma empresa, um negócio Já dá pra estar investindo E tendo um retorno aí No seu estabelecimento Com esse valor No entanto Fiquem muito atentos Em relação à taxa de juros, tá? Mas o que eu quero salientar pra vocês aqui É a respeito dessa questão Ele acabou perdendo a função crédito E acabou ganhando o mercado crédito Entende? E aí no finalzinho Ele fala Que o mercado crédito Tá falando Pra ele solicitar Uma nova via do cartão, né? No caso O cartão Na função débito Então, pessoal Geralmente Alguns clientes Quando tem esse cartão Cancelado Em relação à função crédito Eles podem estar utilizando O cartão normalmente Pra estar comprando no débito Sem nenhum problema Porém Tem alguns casos Que é necessário Você solicitar A segunda via do cartão Tá? Então Você não vai pagar nada Pra estar solicitando Essa segunda via do cartão E inclusive Eu tenho até um vídeo aqui no canal Mostrando o passo a passo De como você solicitar O seu cartão de crédito Mercado Pago No caso A segunda via Então tá aí meus amigos Algumas dicas pra vocês Responderem com o comentário De alguns inscritos Em relação ao mercado pago Ok? Se ficou alguma dúvida Participe hoje mesmo Do nosso grupo de WhatsApp E comece a interagir ali Com os demais participantes Lá tem vários inscritos Que estão participando Que tem vários cartões de crédito E tem ali um pouco de experiência Então Com certeza ali Vai dar pra trocar Uma informação Em relação a cartões Empréstimos E contas digitais No demais é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau